O prazo para a entrega do Imposto de Renda 2014 termina às 23 horas e 59 minutos desta quarta-feira. Para quem ainda não está com comprovantes de rendimentos e pagamentos efetuados em 2013, este contador recomenda regularizar o mais rápido possível a situação. Além de ser muito importante, é obrigatório. Ela não fizer a declaração, ela pode fazer fora desse prazo, mas vai pagar a multa. Até amanhã, a Receita Federal espera receber cerca de 27 milhões de documentos. Todos que receberam no ano base de 2013 rendimentos acima de R$ 25 mil, R$ 661,70 ou rendimentos isentos e não tributáveis superiores a R$ 40 mil ou na atividade rural, quem teve receita bruta anual acima de R$ 128 mil, R$ 308,50 ou também quem possui bens acima do valor de R$ 300 mil. O contribuinte pode fazer uso das deduções para abater o impacto do leão no bolso. As despesas médicas, despesas com instruções, as despesas com dependentes e outras que estão especificadas dentro da lei do Imposto de Renda. A própria pessoa pode declarar no Imposto de Renda pelo site da Receita Federal. Em caso de dúvida, é recomendada a busca por um profissional especializado. O programa hoje é auto-explicativo, ele de certa forma é muito prático para quem conhece. Eu aconselho a todos procurarem um profissional de contabilidade, devidamente cadastrado no CRC, para que auxilie ou então faça a sua declaração.